Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like, e se inscrever clicando no botão inscrever-se, e depois no sininho. Obrigada! Pesquisadores da Noruega descobriram, no último dia 8, que um submarino russo naufragado desde 1989, está emitindo radioatividade 100 mil vezes maior do que o normal, em uma amostra chegou a ser registrado, um nível 800 mil vezes mais elevado que o regular. Os jornais russos já chamam o caso de Chernobyl no março. O submarino carregava duas ogivas e dois reatores nucleares, fonte do vazamento, quando sofreu um incêndio que o UU, fez naufragar a uma alta profundidade no mar de Barentes. A região é conhecida pela prática da pesca, as medições e estudos, apontaram que não existe risco atual de ingerir um peixe dessa região. Fonte. BBC barra reprodução. Consequências O vazamento foi descoberto por conta da coleta de amostras próximas ao submarino. As taxas de radiação então, foram comparadas com monitoramentos anteriores, chegando ao resultado de aumento substancial. Encarregados da expedição disseram que não é necessário alarde, mas que o vazamento deve continuar a ser monitorado, para evitar possíveis consequências mais graves. Em geral, os níveis de césio no março da Noruega são muito baixos, e como o naufrágio é tão profundo, a poluição do submarino é rapidamente diluída. Explicam veja o vídeo feito pelo Instituto de Pesquisa Marinha da Noruega do Submarino. Pesquisadores encontraram um Chernobyl no março da Noruega, vi até que mundo você gostou deste vídeo, então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo. Legenda Adriana Zanotto